Música 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 Então, a esta reunião, nós vamos ter uma reunião, e depois de uma reunião de deslibrance. Uma reunião de deslibrance, nós vamos te livrar de tudo. Você vai ouvir. O Maroc é mais interessante. Vamos ao tempo de você ouvir. Nós estamos em uma residência grande. Bem equipada. Cada um em sua casa, bem equipada. Então, veja o irmão, vai organizar isso. Então, vamos ter o irmão. Eu vou me tomar o contato de com certeza. Vou colocar o contato de com certeza. Adorevo. 590. 402. Mais 212. 664. 814. 814. 892. E motor. Eu vou entrar em contato com o irmão, ele vai organizar o viaje com a voiture, com o carro, com o carro. Agora eu vou dizer, quando você está em contato com o irmão, me ligue para confirmar. Ele se preocupa do viaje com tudo o que é espiritualidade, tudo o que é espiritualidade. Então, eu vou me chamar depois, ele vai me dizer, quando as pessoas me chamam, quando eles me chamam, se meu número, ele vai dar o meu número, então eu vou te mandar as instruções. Porque tudo se prepara para a prião. Antes de chegar ao Maroc, tudo vai ser preparado para a prião. Antes de chegar ao Maroc, tudo vai ser preparado. Nós vamos ter toda a lista de pessoas em contato. Nós vamos ter toda a lista de pessoas em contato com o Maroc. Nós vamos ter toda a lista de pessoas em contato com o Maroc. Nós vamos ter toda a lista de pessoas em contato com a confirmação. E me chamar para a confirmação. Deus te abençoe. O pastor Filipe, que vem de Leuro. O pastor Filipe, que vem de Morocco. Você está bem? Amém. Amém. Nós vamos ter a possibilidade de todos as pessoas em contato. Não, não. Eu não estou a dizer o ministério. Eu disse. Eu disse. O ministério que você vê a plane, você pode ser feliz. Você pode ser feliz. A gente pode ser feliz. E talvez você seja feliz. Você pode ser feliz. Você vê o tramway, você vê o Tui. Você vê o tramway. E os gêneros são tão propres. O país é muito simples. É muito simples. Para nós sermos juntos assim, aleluia. Como eu comecei de você assim? Não tem de futebol. Não tem de futebol. Você é lá, você recebe no ar, não tem de futebol. Você é muito legal entre os homens. A última vez que eu fiz o trem, de rabas, de casas. Você descende, eu sou o sol no ar, eu não vejo um neve. Eu não consegui ver um homem neve. Eu não consegui ver um homem neve. Eu falei que o ministério não é alguém. E eu disse que o ministério não é um ministério. Simples porque da lei. Não é um ministério. Quando você é um líder, você tem a oportunidade. Quando ele chegou ao rabas, ele entendeu que mesmo as pessoas. Quando ele arraste em rabas, eu não soupe de ver o filho. Eu não soupe de ver o filho. Eu não soupe de ver o filho. Então eu chamo a todos os que estão no ministério. Então, isso é uma informação para todos os que estão no ministério. Você tem que trabalhar sério. Se você é bom, o Senhor nos lhe dá essa condição. Se você for, Deus vai dar essa possibilidade. Você tem que trabalhar sério. Você tem que trabalhar sério. Se você jogar o trabalho, você tem que trabalhar sério. Porque nós temos muito a fazer. Nós estamos trabalhando. Nós temos Zaroco. Nós temos Zaroco. E essa reunião, nós vamos te dar, definitivamente, a seu pastor. Nós vamos te dar, definitivamente, a seu pastor. A nova organização, Zaroco. A nova organização, Zaroco. Então, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Então, o Maroc está lançado. Comecei já, não é, não é? Comecei já os inscritos. Então, nós vamos te dar, definitivamente, Comecei já a pedir para o primeiro dia em Morroco. Que o primeiro dia em Morroco. Que o Mirage seja rápido. Então, nós temos que chamar o irmão, que o irmão seja já rápido. Eu te abençoe. Eu te abençoe. Eu todos estão no meu coração. Aleluia. Amém. Vraem que Deus te abençoe. Eu te lembre que este ano de dia em Morroco. Eu te lembre que este ano de dia em Morroco. Vamos ao dia em Morroco. E em Morroco. Em Morroco. Aleluia. Eu te lembre que este ano de dia em Morroco, Muito obrigado a todos nós. As pessoas gostaram de ver os caméras, eu não queria ver os caméras... A minha pequena porta, o chico, eles são o branco filmado. Nós estamos vendo os vídeos através do meu celular. Eu vou dizer que as pessoas estão compradindo. Porque os vídeos e os vídeos... É preciso também de equipamentos. Eu não sei que as pessoas realmente se acompanham. Mas nós não se posamos em equipamentos, mas que nós não é pagamos isso aqui. Nós não pagamos aqui, para vocês também. A imagem de você que você tem a vida fora da vida. A imagem de nós, a imagem de nós, a imagem de nós, a imagem de nós que nós possamos cometer. Amém. Deus te abençoe. Amém. Amém. O que é que é que é que é que é que é? O que é 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 Amém. 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 Se sont des grands démoniaux ! Tous ceux que j'ai prié ont eu leur examen. Mamma meneuseeur, Tite create debout... elle a eu son bac donc ! Nous accolaillons le Seigneur ! Il y a un gros ici Elle a eu son bac ! Il y a le président, sa nièce qui a eu le bac ! todos os que eu prestei, eu tenho o Bac. Todos os que eu prestei, eu tenho o Bac. Aqui, você também tem o Bac. Nós aclamos o Senhor. Então, aqui, é 100%. Para quem está com a examen, você também tem o Bac. Você também tem o Bac. Você também tem o Bac. Vamos lá. Nós aclamos o Senhor! Eu digo que lá onde Deus reside, é o sucesso. É o Bac. É o Bac. Nós aclamos o Senhor. Nós aclamos o Senhor. Ela estava sentada. Ela estava sentada. Certo. Nós aclamos o Senhor. Nós aclamos o Senhor. Nós aclamos o Senhor. Nós aclamos o Senhor. Venha, venha, venha. Eu já comandou o fogo. Eu estou ali mesmo ver isso aqui. Antes de ir para o Maroc, Eu já tenho a Beac. Eu já tenho a Beac. Nós aclamos. 200 mil, 200 mil. Eu já não digo a Beac. O Conjuno de Yala, eu nunca veni. Ela se deve. Ela era. Ela se deve. A Bolsa, a gerado a fer-me a vida de sua suesso. E por causa da morte, ele destrói a vida da morte. Por isso, eu prometi que todos os homens disseram que não devem condenar os homens. A Igreja não devem condenar os homens. A Igreja não devem condenar os homens. Antes de ir para o Maroc, eu te remédio. Antes de ir para o Maroc, eu vou pedir para o Maroc. E a Igreja não devem condenar os homens. Eu me amgoja e A Igreja não devem condenar a vida da vida. Ah, a Igreja não devem condenar as homens. Vocês amam prontos para Deus. Todo milagre de Deus e ao Maroc, aqui perdoa. É 100%. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. 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 Então ela decidiu ficar aqui, ela decidiu ficar aqui, ela pode ter uma nova educação e ir embora depois da nossa vida. Nós temos que ter a possibilidade de Deus. Nós servimos a Deus, nós temos que compartilhar. Nós temos que compartilhar. A pessoa que não tem que compartilhar é não é bom. Ele não nos mandou o seu momento. Ele nos mandou. Ele nos mandou. A palavra, o Senhor, os mirados. Tudo isso deve sermos em uma vida de Deus. Nós nos mandoumos ao mundo. Porque eu sempre digo que a gente não faz tudo. Quem tem que se fome, tem que fazer duas vezes sem comer, 2 dias, sem comer, você quer que ele venha para orar? Como ele pode orar? Ele tem que lhe dar dinheiro para que ele possa orar. Essa é a lei. Essa é a minha estratégia para orar a igreja. Eu tento encontrar os homens e homens da Europa. Porque nós podemos ser de Zaroco e ser de todos os homens. Nós precisamos mudar sua maneira, sua fé, e isso é importante para nós. Nós temos que mudar seu aspecto, sua mente, seu jeito. Nós sabemos que as pessoas nos lutam, mas nós vamos em frente. Se eu pensei a mim, eu não iria para ir em África. Eu não poderia estar aqui em África. Eu vou enviar uma invitação de Espanha. Eu vou enviar uma invitação de Espanha. Eu vou enviar uma invitação de Espanha.